Metrópole doida, mais de 200 mil de motoca na rua por dia, faróis e buzinas acionados, costurando, cortando a city, é isso, é nóis, profissão perigo, é profissão perigo, não é castigo pra quem gosta, só quando o trampo é muito longe pro motoca... Fio do canso, o fio do cabruco tá começando mais um velho aqui, choda, bota, o boy, daquele modelo, tocou entregue aqui agora na rua 24 de outubro, 1880, só que antes eu tenho que passar ali numa empresa, deixar um troco, a mulher não pediu o troco, aí depois ela me veio com 100 conto, velho, o dinheiro não tava trocado, puta que vale, agora eu vou ter que voltar lá, só por Deus, olha o cachorro, tá passando aquele modelo, hein, nossa, ah, passei naquele, eu vou passar mesmo também, suor por Deus, a mulher não pediu o troco, cara, chegou lá, veio com o dinheiro que não tava trocado aí, fudeu com o motoboy, viu, aí agora eu tenho que voltar lá levar o dinheiro, aí a boca não é boa, amigão, só por Deus, viu, tomar cuidado, Tomar cuidado Vai dar um que é perigoso aqui no centro, viu? Só por Deus Tacalepau Sentido 9 de julho, número 2050 Mais ou menos isso aí Vou deixar o dinheiro com o porteiro lá e Braulis, cachorro, tá ligado, né? Aí depois dessa ali na 24 Pra fazer entrega na rua 24 de outubro, número 1880 Ah, esqueci de cortar a lombada Vi muito em cima Mas não deu certo, cara Só por Deus, hein, mano Seteu pras esquerdas Seteu pra direita E tacalepau Essa entreguei aqui, bem dizer, eu perdi ela, tá ligado? Porque é o seguinte Duas vezes no mesmo lugar pra ganhar uma entrega só, mano Só por Deus, cachorro Começar a pedir troco Mesmo que não esteja marcado o troco aqui Eu vou começar a levar troco, velho Senão eu tô lascado Mas a entrega não é tão longe Se fosse longe, a boca não ia ser boa, viu? Por causa de um real A mulher fez eu voltar lá Fazer o que, né, cachorro? Por causa de um realzinho Só por Deus Só por Deus Só por Deus, doidão Seteu pra direita Que já é logo aqui, já, ó R$33,00 Deixar o dinheiro da Pamela Falou, valeu R$33,00 Falou Agora vou ter que ir na rua 24 de outubro, cachorro E eu vou sair bem no final da rua Começa lá pra trás Vou sair no final dela No que eu vou é R$1.880 Aqui acaba, acho que no R$2.000 e pouco Vou ter que pegar o retorninho ali na frente Ali, ó Virar pra direita E pau no gato Um cachorro louco Daquele modelo, ó Já bem que essa outra entrega perto, cara Senão eu ia ter que vir aqui só pra trazer o dinheiro Só por Deus, doidão Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Ai, 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 ai Seteu aqui pra direita Essa curva aqui é sinistro, doidão Seteu pra esquerda Aqui já é o final da 24 de outubro Seteu aqui no R$2.500 e pouco Nossa senhora, eu tô longe pra caramba, hein É R$1.800 e pouco que eu vou Só por Deus Seteu aqui pra lá Olha o cachorro Já nessa rua mesmo que eu vou fazer a entrega Só que o número é lá pra baixo ainda Tomar cuidado, nós vamos tomar cuidado Que tá perigoso demais esse trânsito de salto, viu Só negro braço, cabaço E eu bati no uninho Só por Deus Sorte que não me machuquei, cara Mil novecentos e oitenta e cinco Já é por aqui, doidão Mil novecentos e oitenta Será que aqui da esquina A gente está indo no carro atrás Noventa e dois Oitenta é pra ser aqui, setenta Um pouquinho pra trás ainda Deve ser aqui, ó, na casa branca Aqui mesmo Nossa, como é que me vira aqui agora Parar na descida é osso Oi, boa tarde Seu é cartão, né? Ah, é, peraí Ele ia apagar A motinha está limpinha Daquele modelo É crédito ou débito? Aí tem o tempo? Tem Deixa eu ver o valor Sessenta reais Tu posso ir já levando refrigerante? Pode, ó, coloca assim aqui já Ah, mentira que é esquininho A coca é coca? É Pede pra eles avisarem da próxima vez Você achou que era a Antártica? Pode, sim Certinho, obrigado, tchau É, doidão A mulher não gostou do refri não Isso aqui em Guaraná é bom, pô Não é ruim não Digamos que é quase a mesma coisa que agora na Antártica E é mais barato ainda Vamos que vamos agora lá pro piloto Buscar entreguinha de 5 e meia Só que eu fiz agora é de 5 horas Vamos ver que hora que agora Só esperar passar exclusivamente ali em cima Ali que é perigoso Ó, 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 cagada Tá que pariu viu Tá tirando motoboy mesmo Motoboy vindo vai e joga o carro em cima, véi Só por Deus, olha, eu tô falando que você que é perigoso Que é perigoso Se eu não tivesse atento já ia bater de novo Se eu já gravei um vídeo subindo aqui Que o mulher deu certo em cima, véi Se eu tivesse ligeiro ia bater também Deixa eu ver que hora que é agora 5 horas vai dar Cedo pra caralho ainda Peguinha pra 5 e meia da tenta Eu chegar lá no piloto Pedir um copo de coxinha e comer É, doidão Aí sim, cachorro Todo dia Copo de coxinha E uma coca de lata Nossa, viciado na coxinha Isso é louco Ontem eu fiquei se comer Depois eu passei mal, véi A pressão baixou Deu uma fome Só por Deus, hein Esperar o semáforo abrir aqui Vai demorar ainda, cara Só por Deus, mano Acabou, mano Arruma lá pra mim Vou mandar fazer mais O menino lá, o filhendo O menino lá Que você demorar Onde tá louco Pode crer Vou mandar fazer mais Aí eu deixo lá Deixo? Deixo Lá na casa dele lá Tá, o botãozão branco? É a casa dele, é na tupice? Hã? É na tupice? Não, onde você foi lá Ah, pode crer Pera cá do Gabriel lá, né É, porque eu mudei dali Mas ele falou pra mim Se eu fiz isso E você, eu te pedi Demorou Falou? Vou mandar fazer mais adesivo, rapaziada Mão de jeito pedindo adesivo, cara Vou mandar fazer Não essa semana Semana que vem Vai sobrar um dinheiro Sobrar, sobrar não sobra, né Mas né, dá um jeito Mandar fazer pelo menos 50 adesivo E é isso aí Eu acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui Gostou do vídeo Vai deixando o likezão Pro Botoboy é nóis Falou, falou, falou Fui Acho que vem água Parou de baixo De um viaduto E vista alba Em frente o enchente Poluição Vento frio ou quente Experiente Toma um sebiom Se não doente